Música Temperatura de 16 graus centígrados na cidade de Amsterdã Verão vai aparecer também para o povo europeu Enquanto aqui estamos acompanhando o hino das duas seleções E o destaque da Holanda, Werneck Denis Bercamp, uma figura importantíssima Artilheiro da seleção da Holanda Veterano, atualmente radicado no futebol da Inglaterra Um craque, fez um gol maravilhoso da Copa do Mundo contra a Argentina E Edwin Van der Sar, uma verdadeira parede Um homem que tem 35 partidas pela seleção da Holanda Campeão do mundo também pela equipe do Ajax Van der Sar, Michael Reisinger, Keith Van Fonderen Frant de Boer, Felipe Cocu, Clarence Dorff Bodwin Zenden, Edgar Davids, o Pitbull Patrick Kluiver, Denis Bercamp e Overmars O Del Bercamp e Overmars jogam juntos Na equipe do Arsenal da Inglaterra A Argentina pela primeira vez neste ano Werneck convoca os estrangeiros Ou seja, os que atuam fora da Argentina É Claudio Lopes com 4 gols em 25 partidas pela Argentina Jogador radicado no Valencia, na Espanha E Carlos Roa, do Mallorca, outro jogador argentino Radicado no futebol espanhol É também um excelente jogador Ótimo goleiro, uma verdadeira parede Carlos Roa, Roberto Ajaia, Nelson Vivas Sensini, Redondo pela primeira vez na seleção da Argentina Desde 74, Pochettino estreando Lopes, Zanetti, Batistuto batigou o artilheiro na Série A na Itália Ariel Ortega e Juan Beron, o Brujita É, apenas lembrando desde 94 Exato, desde 94, Werneck, bem lembrado Aí você acompanha o capitão da seleção da Holanda O Frank de Boer 66 partidas tem o Frank de Boer, Werneck Pela seleção da Holanda O irmão gêmeo dele não está aí hoje O Ronald de Boer também não está aí hoje E para a Holanda, Werneck, o Yapstan Considerado um dos melhores zagueiros do mundo Machucou o tornozelo Richard, 36 anos, o mais novo técnico em toda a história da seleção da Holanda Dá para perceber que o estádio é todo laranja Argentinos e holandeses jogando bola É mais um amistoso pela Europa que nós acompanhamos aqui A Holanda não está disputando as eliminatórias para a Euro 2000 Porque é um dos países cede E precisa aí manter o time em forma Já acompanhando aqui pela direita Vai descendo já a Holanda buscando o ataque Cruzamento rasteiro O Berkamp não consegue dominar Melhor para a seleção da Argentina O jogo sai rápido por aqui com o Claudio Lopes tocando Na corrida o Sidorff fica batido pelo Claudio Lopes Jogador com 23 anos Chega ali o Verón Verón que atua no Parma Que você acompanha todos os domingos na Série A E a falta acontece no meio campo Juiz da partida o Sr. Graham Paul Auxiliado por Philip Sharp e Paul Vesper Todos eles da Inglaterra Juiz aliás, que é uma particularidade Ele é bastante novo, 35 anos de idade E é juiz da primeira divisão da Inglaterra Foi receber o crachá da FIFA em 96 Fala apenas inglês Já dá pro gasto, né? Porque no resto do mundo também as pessoas estão falando inglês Então, aonde ele vai, ele sempre encontra Pessoas com quem conversar E ali vocês viram o Frank Breitka Grande jogador do passado No momento técnico da seleção da Holanda Agora, quem tá de olho no trabalho dele, né? Que aí no serviço, no emprego dele É o Van Gaal, que é técnico do Barcelona Lá na Espanha É, o Luiz Van Gaal tem contrato com o Barcelona Até 2004, se não me falha a memória E ele já disse que Ou 2002 ou 2004 Ele já disse que quando terminar o seu contrato com o Barcelona Ele pretende ser técnico da seleção da Holanda Hoje a gente olha pro time do Barcelona E pensa que ali já é pelo menos a metade da seleção holandesa, né? Sem dúvida nenhuma, velho, né? Que ele não gosta do Giovani Não gosta muito do Rivaldo E tá aí, tem uma certa explicação Porque ele não gosta, logicamente Porque o Brasil eliminou a Holanda Na Copa de 94 E também na Copa de 98 Zero a zero no placar Aí, dois minutos e quinze segundos Esse aqui é um amistoso, Werner Mas o clima da partida não é nada de amistoso É uma rivalidade grande entre essas duas equipes É, sobretudo pelo que aconteceu na Copa de 98 Eu já falei desse lance do Ariel Ortega O Ariel Ortega se levantou O Edwin Fandessa estava se debruçando sobre ele Aí o Ariel Ortega se levantou Deu uma cabeçada No Edwin Fandessa Que aproveitou pra fazer ali também um pouco de encenação Se bem que tenha sido Realmente uma falta digna de expulsão Ariel Ortega foi expulso E no final da partida Houve aquele gol maravilhoso Essa é que é a verdade Do Berkamp Um passe muito bom Um passe de cinquenta metros Do Frank de Boa Um dos gols mais bonitos da Copa Foi pra mim talvez o gol mais bonito da Copa O Denis Berkamp Conforme dominou Ele já matou a Ayala Que veio tentar desarmá-lo E colocou de trivela dentro do gol Um gol maravilhoso Pela categoria Pela frieza do Berkamp No último minuto da partida Você acompanhava a Raikard Que foi duas vezes campeão do mundo Jogando pela equipe do Milan Quando ele passou pela Itália Jogador que atuou em várias boas equipes Jogou também no Real Saragosta na Espanha Melhor aqui para o corte da zaga holandesa Tenta sair aí com o Reisiger No meio campo ali apareceu o Patrick Kluivert Overmars acionado no setor esquerdo Aí vai aparecendo o Marco Overmars Vinte e seis anos de idade Quarenta e nove partidas É a partida número cinquenta Que o Overmars disputa Pela seleção da Holanda E preste atenção Esse número onze aí O Overmars ele bate com a direita Bate com a esquerda Cai nas duas pontas É perigosíssimo E ele é muito rápido também Aí está Denis Bercan Aparecendo aí o Fernando Redondo Última partida dele pela seleção da Argentina Contra a Romênia Quando a Romênia despachou a Argentina Na Copa dos Estados Unidos também Depois ele teve aqueles pequenos desentendimentos Com o Daniel Passarela Primeiro por causa do cabelo O Daniel Passarela queria que ele cortasse o cabelo Depois ele não estava satisfeito com o posicionamento tático Que o Daniel Passarela queria arranjar para ele Na seleção da Argentina O resultado é que ficou fora da Copa do Mundo de noventa e oito Agora o Batistuta com essa cabeleira toda foi para a Copa Aí o Raikard mais uma vez aparecendo Começou no Ajax Revelação do Ajax Inclusive essa falta é perigosa Está ali a brujita O Juan Verón Filho de um grande jogador na Argentina Verón vai se preparando por aí Verón com 20 partidas Pela seleção da Argentina Apenas um gol Preferiu a jogada ensaiada Ortega tentou de primeira Sidorff alivia de cabeça A Argentina dá o combate ali com o Redondo Mas a sobra fica aí com o time holandês Você sabe Ivan Aquilo é minha opinião no fim Vamos ver esse lance Olha a tentativa do Batistuta E a CPN líder mundial em esportes Continuando com você Werner É o Batistuta ficou reclamando Da colocação do seu companheiro Mas Ivan eu acho que no fim A briga do Daniel Passarela Vamos ver aí a primeira repetição do lance E não dava para saber Se ele estava querendo cruzar ou chutar Mas conhecendo um pouco o Gabriel Batistuta Era que ele estava querendo chutar mesmo Eu acho que no fim a briga do Redondo com o Passarela Já não era por causa do cabelo Era pelo fato da posição Que o Daniel Passarela queria que ele ocupasse Na seleção da Argentina E ele não estava satisfeito A Argentina vai ficando na defesa A Holanda vem para o ataque Aí o Dabitz Jogador que se movimenta muito bem no meio campo Ele bate bem Bate bem na bola e também no adversário A sobra aí é do Claudio Lopes Ele atua no Valencia Cruzamento de primeira de cabeça O bate-gol Chegou um pouco atrasado Não deu para o Batistuta O maior salário da Fiorentina Em torno de 2 milhões de dólares por ano É e parece que ele está de fato Completamente recuperado Daquela Não sei se foi bem uma distensão Uma torção Na minha opinião Quando eu vi o lance Me pareceu mais distensão Depois disseram que tinha sido torção de joelho O importante é que O Batistuta Fisicamente me parece muito bem E cheio de confiança Ele passou mais de um mês afastado da Série A Ele é tão popular em Florença Lá a sede do time da Fiorentina Os torcedores Construíram uma estátua para ele em 95 Está com 19 gols no campeonato italiano Agora é o atilheiro Ganha parada por aqui o Zanetti Outro que joga na Itália Ortega O Pitbull pegou ele Olha a mordida do Pitbull É uma briga boa essa É uma briga boa Do Edgar Davies com o Ariel Ortega Que por sua vez tem o apelido de Burrito Ele é um jogador de muita habilidade E o Edgar Davies não tem a mesma habilidade do Ortega Mas sabe bater muito Aliás, matéria de apelidos Os jogadores argentinos estão bem servidos Né, Bernardo? O Batistuta é o imperador O Ortega, como você disse, é o Burrito O Verão é o Burrita O Zanetti é o Pupi O Lopes é o Piolho O Redondo é o Príncipe O Cecine é Boquita O Ayala é Raton E por aí vai Batistuta É melhor pro Batistuta Batistuta Bate na barreira Sobra ainda do Lopes Acaba se atrapalhando aí O perdão O Zanetti De primeira Fez certo o Werneck Fez certo Mas a bola Não encontrou o endereço almejado Com sete minutos e meio de partida Está bem a seleção da Argentina, hein? Indo para cima Da seleção da Holanda Inclusive dominando A esta altura A Argentina E você falava aí Ivan, desses apelidos todos Realmente Uma coisa muito curiosa, né? Você poderia ter uma seleção Aí escalada apenas por apelidos A Holanda vai aliviando De qualquer maneira Tentando pegar o Zenden Aqui na ponta direita Esse Baldwin Zenden Jogador também do Barcelona Aí a reclamação Se não me engano É do Do Vivas Ortega vai por ali Ajudar a sua zaga Cobrança do lateral É feita por aqui Vai aparecendo o Reisiger Reisiger também do Barcelona Aí vai o Sidorff Da Espanha Mas joga no Real Madrid Companheiro lá Do Roberto Carlos Zenden Olhou e fez o cruzamento Olha o perigo Olha o Berkamp Tocou Tocou na bola com a mão Ivan Berkamp que não gosta De andar de avião É, ele só anda De ônibus ou de carro Ele tem favor Para o Denis Berkamp Disputar a Copa do Mundo Nos Estados Unidos Foi preciso Uma produção muito grande E falando ainda de apelidos Eu me lembro aí agora Desse lance do Berkamp Que realmente Da disputa com o Sensimi Tocou na bola Com as duas mãos É O apelido do Ayala O Raton Como você falou Porque ele é muito rápido Agora eu acho que Naquele lance Com o Denis Berkamp Na Copa do Mundo Ele foi rápido demais Ele foi tão rápido Que o Denis Berkamp Deu um corte E não passou direto Tentativa Golaço Golaço É a mordida Do pitbull Edgar David Tá tirando uma Tá tirando o dia A torcida da Holanda É só alegria Ivan Recentemente Edgar David Fez um gol assim No campeonato italiano Você deve se lembrar Ele é um jogador E ele fez um gol assim Na Copa do Mundo Contra a Ingloslávia Ele é um jogador Que não costuma Bater muito em gol Agora quando ele bate Ele bate com muita força E com muita precisão Um verdadeiro canhotasso Agora de Edgar David Eu tenho a impressão Que o meio de campo Defensivo da Argentina Deu espaço demais Ao Edgar David Ele veio trazendo a bola Bateu Olha aí a reação No banco da Holanda Com esse petardo Desferido pelo Edgar David No momento em que A Argentina Vinha melhor na partida Olha o Kluiver Olha o Kluiver Levou um segundo Ele não consegue levar A recuperação aqui Da zaga argentina Patrick Kluiver Outro jogador Perigosíssimo Tem 13 gols Em 28 aparições Pela seleção da Holanda Escanteia Agora a Holanda Com o gol Animou Você falou bem Você falou bem A Argentina Estava melhor Primeira vez Que essas duas seleções Se encontraram Foi em 74 Na época do carrossel Holandês A Holanda Deu de 4 a 1 Na Argentina Aliás Duas vezes em 74 Elas jogaram Uma vez a Holanda Uma vez a Holanda Ganhou 4 a 1 A outra Ganhou de 4 a 0 Depois do escanteio Eu falo de um outro jogo Aí vai aparecendo A cobrança O auxiliar do árbitro Philippe Sharp Aí o redondo A marcação do redondo É em cima do berkamp Tá certo Tá certo Tem que marcar o berkamp Olha a cobrança Feita de cabeça 1 a 0 Holanda Gol de Edgar Davids Davids Geralmente ele marca um gol Com um canhão Com a canhota dele Na entrada da área Ele não marca muitos gols Mas de vez em quando Ele comparece E são gols espetaculares Porque ele tem essa característica Ele gosta de chutar de longe Agora você falava Da partida Da Holanda contra a Argentina Na Copa de 74 Foi ali que a Holanda Ganhou o apelido De laranja mecânica Ou carrossel E era um futebol total Daquela seleção Comandada dentro de campo Por Johan Cruyff Mas Ivan Depois de 78 Na final da Copa do Mundo A Argentina ganhou da Holanda Na prorrogação Sendo que a Holanda Faltando 2 minutos Ou 3 Para o fim da partida Quase ganha da Argentina A bola foi na trave O chute foi do Resenbren Aí foram para a prorrogação 1 a 1 Nos 90 minutos Da prorrogação A Argentina ganhou por 3 a 1 Por aí vai aparecendo a Holanda Ganhando a parada No meio campo Olha a marcação Cerrada dos argentinos É arremesso lateral Para a Holanda A Holanda Holandeses e argentinos Também Jogaram Em 79 O empate Em 0 a 0 E a última vez Foi na Copa do Mundo Onde a Holanda Ganhou por 2 a 1 Gols de Kluivert Aos 12 minutos Backup no último minuto O Lopes Fez o gol argentino Interessante É Kluivert O Ayala O número 2 Estava no Milan Também não jogava Aliás todo mundo se lembra Na Copa do Mundo André Cruz Foi uma peça decorativa Não tinha condição física Para entrar em campo David Salser Acabou marcando o gol O segundo gol dele Com a seleção da Holanda A bola enganando Os dois jogadores Ali o Seedorf Deixou Para o Reisiger Se recuperar É perigo Ele evita a saída Olha o Reisiger No cruzamento A sobra do Brujita Volta com o Reisiger Acaba errando de primeira Tentou de primeira Acabou errando Olha o Kluivert Kluivert chegando junto É lateral Favorecendo a Argentina Patrick Kluivert Jogador que não se deu bem Lá pelo Milan É, mas ele agora Está começando a se dar bem Pelo Barcelona Nas quatro últimas partidas Ele já fez quatro gols Estava voltando A sua forma É um belo jogador Bom, nós Temos assim Recordações um pouco Desagradáveis De Patrick Kluivert Na Copa do Mundo Com aquele gol Que ele fez contra o Brasil Sem dúvida nenhuma Olha aí o Seedorf Bergkamp De cabeça Subiu por ali O Vivas Continua a sobra holandesa Por ali o Felipe Cocô Acionando o Overmars O Overmars O Estrela do Arsenal Vai pra cima aqui Do Claudio Lopes E ganha o escanteio Os argentinos Não são bobos Nem nada O técnico Marcelo Bielsa Colocando dois homens Na marcação Sobre o Overmars Lázio Mila Ao vivo No sábado Não perca na ESPN Líder mundial Em esportes Lázio Líder da Série A Na cobrança Do escanteio Vai aparecendo aí O claro Ensidor Jogador bastante Temperamental No primeiro pau Mas no meio Da pequena área Roa aliviou A sobra do Seedorf Não dá É tiro de meta É tiro de meta Aí está aparecendo O Carlos Roa Goleiro do Mallorca Doze aparições Na seleção argentina Uma jogada inteligente Agora do ataque Da Holanda Reacionando com rapidez O Clarence Seedorf Ali pela esquerda No momento em que A defesa da Argentina Se adiantava Procurando deixá-la em perimento Ele não estava em perimento Só que infelizmente O passo foi um pouco Profundo de bairro Interessante notável É que o Roa Tomou apenas um gol Na Copa do Mundo Tomou apenas dois gols Na Copa do Mundo E foram os dois gols Que eliminaram a Argentina Na vitória da Holanda Sobre a Argentina Por 2 a 1 Na primeira fase Da Copa do Mundo Ele ficou intacto Não sofreu gols nenhum Aí vai aparecendo O Vermaas Mais uma vez Aí o Sensini Conhecido lá da Série A Joga na equipe do Parma O Nestor Sensini Ele que inclusive Já tem passaporte italiano Mas em futebol Joga ainda pela seleção da Argentina Com o pé trabalha aí o Hendoim Fandersar O goleiro do Ajax E em geral Ele sai muito bem com o pé Aí o Juan Verón Já vai acionando por aqui Claudio Lopes Oh oh Falta por trás Aí do Sidorff Vai ali o assistente dele Só fazendo as anotações E no destaque aí É o Claudio Lopes Um jogador que tem boa aceleração Claro é o Sidorff sentindo Que não ia conseguir desarmá-lo Faz a falta Agora você vê o seguinte Ele poderia inclusive Ter desarmado limpamente Ele se precipitou Antes de tocar na bola Já havia cometido a falta Olha a falta de Batistuta Bati na barreira A segunda falta Que o Batistuta cobre E a segunda vez Que ele manda na barreira Sai por aí bonito E vou confessar o seguinte Eu não gosto muito Da maneira do Batistuta Cobrar falta não Eu acho que há Cobradores melhores De falta do que o Batistuta No futebol hoje em dia O geral ele cobra Mais na base da força Com pouca sutileza Davids Não conseguiu passar Pelo Sensini Brujita com a sobra Por aí é o Claudio Lopes O apelido do Lopes É Piolho Olha o Batistuta Cocu na marcação Do Batigol Ele prefere o recuo Cruzamento saindo Alivia a Zagolandesa Aí o Davids Ajudando a defesa Davids que atua Na equipe dos Juventus Ivan, nós já falamos Que o técnico Marcelo Bielsa Chamou o Fernando Redondo Depois de quase cinco anos Agora ele deixou de fora O Martim Palermo Que está sendo uma grande Revelação No futebol argentino Olha o Verão É o Sidorff De novo em cima dele Isso não vai acabar bem Gente Verão fala ali Qualquer coisa Para o juiz Vernex É falta para cartão Vernex É falta para cartão Segunda falta Em questão de um minuto Feita pelo Clarence Sidorff Esta mais séria Do que a outra Mas o Martim Palermo Tem vinte gols Em zanove partidas No torneio abertura E agora no torneio clausura Ivan Ele já marcou gols Também nas duas primeiras partidas Olha o empate Aparecendo por aqui Atenção O Ortega Vai pegar E SPN Levando esta partida Para você Que lance bonito Do Ortega Vernex Dominou muito bem Ivan Mas a finalização Não foi assim tão boa O domínio dele no peito Foi excelente Agora Veja aí A segunda vez Depois ele bateu alto Porque estava apertado Por Frank Deboa O Frank Reichardt Parece um pouco preocupado A esta altura A Argentina Continua bem na partida Ariel Arnaldo Ortega Inclusive Foi medalha de prata Na Olimpíada de Atlanta Quando a Argentina Perdeu a final Para a seleção Da Nigéria Que também despachou O Brasil antes Anteriormente Já havia despachado O Brasil Sedorf tentando Acionar o Kluivert A falta ali Do centroavante Em cima do Sensini Kluivert é Prata da casa Da equipe do Ajax Entrou na escolinha Do Ajax Muito pequeno E se tornou Um grande craque Lá no Milan Jogando Com o EA Não se deu muito bem É como tantos jogadores De cor da seleção Da Holanda Ele é de origem Surinamesa Antiga Guiana Holandesa Ao norte da América do Sul Ele como Raikardt Como Kulit Edgar Davids Está faltando aí Outro jogador O jogador que até É o Aaron Vinter Aaron Vinter Exatamente Você sabe que o Aaron Vinter É curioso Porque o Aaron Vinter Ele é do Suriname Mas você sabe que Na antiga Guiana Holandesa O Suriname Há também uma grande Influência de indianos Que vieram da Índia E ele é de origem indiana O Aaron Vinter Ele é bastante escuro Mas ele é de origem indiana E não africana Por aí vai aparecendo Mais uma vez O do Perkamp Raikardt Você lembrou bem Está nervoso Está toda hora Está se levantando Por ali Estamos chegando A marca de 21 minutos Primeiro tempo Amistoso Entre Argentina E Holanda Terceiro amistoso Da Argentina Neste ano O time Ganhou da Venezuela Por 2 a 0 E empatou E ganhou do México Por 1 a 0 Porém Olha aí a falta Porém Nas duas primeiras Aparições da Argentina Neste ano O técnico Convocou apenas O técnico Vieres Apenas jogadores Erradicados no futebol Argentino E o primeiro cartão Sai Cláudio Lopes Mereceu Agarrou o adversário Pela camisa Isso é cartão Amarelo Automático Michael Rássiga Que é um jogador De muita velocidade Tenta sair Com a bola dominada E agarrado Pela camisa Por Cláudio Lopes Rássiga Passou também Pelo Ajax Foi para o Milan E hoje está na Espanha Operação das águas holandesas Por aqui no meio O campo bem antecipado Olha vai tentar pegar De primeiro o Bergkamp Fica com a bola Zander no cruzamento Buscava o Kluivert Argentina alivia Olha o Verón Chega bem Zander Chega com vontade O jogador Zander Sobra no círculo central A holandesa A holanda melhor agora A holanda melhor Ora Ivan Eu ia dizer exatamente isso A holanda começa a ter Um pouco mais De posse de bola Aliás é uma característica Do futebol holandês Eu acho que dificilmente Você tem uma partida Da holanda Em que eles tem Menos posse de bola Do que os adversários Só quando eles implantam Por exemplo o Brasil Fora isso É muito difícil A seleção da holanda Não ter mais tempo De posse de bola Do que o adversário E aí a tentativa No cruzamento Falta Outra vez Ali na entrada Da área argentina Aí está Atônito O jogador Roberto Ayala Na Argentina O pessoal Chama ele de Ajal O ratão O ratão Cuidado com o gato O gato está falando Com o ratão O vermelho Opa Olha lá Opa Agressão do Roberto Ayala Ao deles Bercampo O juiz não viu Porque senão Era caso para Catão vermelho Olha o burro Olha o vermelho Finalização do João Sebastião Verão Verão Defesa parcial Do Edwin Fanderson Depois da bola Sai A esquerda De seu gol Agora quando eu falei Que ele joga bem com o pé É o seguinte Ele sabe Passar a bola Para os companheiros Com o pé Agora mostrou Que também tem reflexo Para defender com o pé A maior característica Do Edwin Fanderson Para mim É a frieza Absoluta É o goleiro Mais calmo Que eu conheço No atual futebol mundial Aí vai tentar Sair o Sidorff Bonito lance Divinal do Sidorff E já comete a falta Merece o cartão É a terceira falta Que o Sidorff Faz na partida O juiz inglês O Grammy Bom Pede calma Ele vai falando Ali inglês mesmo Com o Ron Sebastião Verão Que provavelmente Não entende nada Mas olha Merece o cartão Amarelo agora O Clarence Sidorff O juiz está fazendo Vista grossa Assim um amistoso Vai ficar bastante Inamistoso Fanderson Atento Olha a falta Cobrada 1 a 0 Holanda Permanece o placar É o Verão Que tentava aí Fazer o gol Tercida da Holanda Comemorando Já gritando Todo mundo No estádio Todo mundo feliz Edwin Fandesac Com 28 anos De idade E este é um belo estádio Arena de Amsterdão Inclusive agora Ivan Parece que Solucionaram o problema Do gramado Pai do Verão Hoje é técnico Na Argentina Juan Ramon E ele jogou Na final Contra o Manchester United Quando ele jogava Pelo Estudiantes Vale o tiro Do Ortega Bate na zaga Aliás O Estudiantes É uma equipe Muito criticada Na Inglaterra Até hoje Porque diziam Que era uma equipe Excessivamente violenta Os ingleses Até hoje Falam mal Daquele time Do Estudiantes Diziam que era Muito desleal Ortega Deixa a bola passar Melhor aí para a zaga Olha o Fandesac Trabalhando com o pé Tocou com a canhota Ali no setor Da meia esquerda Recuperação É do Redondo Redondo domina Para a Argentina Vai tentar colocar Os argentinos Para a frente Aí o Ceicini Vai recuando A Argentina Vai recuando A Argentina O Ayala Melhor aqui Para o meio campo Vai aparecer Do Zanetti E daí o Davids O Pitbull Chega ali E acaba com tudo Olha o Volvermars Bonita zinga Com o corpo O Volvermars Se o Davids Aparecer no Brasil Eu acho que ele vai ser preso Porque parece que Proibiram a criação De Pitbulls no Brasil Proibiram A coisa lá de Pitbull No Brasil Está feia aliás Vão até agora Estão até querendo Prender os donos De Pitbull Caso o Pitbull Morder alguém Seriamente Mas no Brasil Não é Pitbull Não É melhor ter um Virar latinha Em casa Cuidar dele E deixa o Pitbull Para outro pessoal Aí vai aliviando O Ayala De novo A Holanda Está chegando A Holanda Está chegando 27 Primeiro tempo A Holanda Olha o Ayala A partida agora Está equilibrada E vai até com um certo Predomínio da Holanda No quesito Posse de bola A Argentina começou melhor A Holanda abriu o marcador Entusiasmou-se E agora começa a vir Uma pequena vantagem da Holanda Eu só acho que o gol Foi feito no momento Em que a Argentina Era melhor em campo Para futebol é isso Tentativa Melhor para o Ortega Olha o Batistuta O que eu gosto do Batistuta É que ele sempre volta Em situação perigosa Para ajudar a defesa Ele não fica lá na frente Só esperando o bola Aí vai carregando o Ortega E ouve a falta De novo vai o Juan Verón Bola para o Batistuta Para fora Bora Em geral ele não perde essa não Olha lá Tipo do lance Para Gabriel Batistuta aproveitar Só que dessa vez Ele não aproveitou Batistuta bateu um recorde No futebol italiano Na temporada 94-95 Vernec Ele marcou um gol Em todas as 11 Pelo menos um gol Em todas as 11 primeiras partidas Do campeonato O Ezio Pasqui Tinha marcado um gol Em pelo menos 10 partidas consecutivas Na década de 60 Manchester United Contra Juventus Ao vivo Na próxima quarta-feira Semifinal Começando no Brasil Três e meia da tarde Vai ser lá no Old Trafford Stade O caso do Manchester United Aí o Batistuta Está reclamando agora De quem? Do juiz? Do Edgar Davies Ah, do Davies É, vejam aí A entrada do Edgar Davies Ele não brinca em serviço Não perde a viagem Eu lembro muito bem Quando o Brasil Jogou contra a Holanda Na Copa O Edgar Davies Ele bateu nos jogadores Brasileiros O tempo inteiro E ele é baixinho Um metro e sessenta e nove Como? Um metro e sessenta e nove É baixinho Mas abusado Aí o Kleiber Aproveita aí Para ser assistido E recebe também Algumas instruções Esse negócio de tamanho Não quer dizer nada Inclusive nos Estados Unidos Há um dito Que realmente é a pura verdade Ele diz o seguinte Não é o tamanho do cachorro Na briga É o tamanho da briga Do cachorro Exatamente, Benek Imagens de Amsterdã Amsterdã Ali na Outra sarrafada Saindo por ali O juiz manda seguir Holanda de laranja Argentina de azul e branco E quem conhece a fundo O uniforme argentino Está percebendo Que mudou Olha a boa Olha o Batistuta Não é trave Não é sobre A Fandessar Faz a defesa Batistuta não acredita Ou também não Segundo gol Que Gabriel Batistuta Perde em questão De dois minutos Esse então Foi incrível Excelente jogada De Claudio Lopes Servida a Gabriel Batistuta Em condição legal Ele tocou muito bem Agora você vê o seguinte A importância De um goleiro Ter um metro e noventa e cinco O Edwin Fandessar É tão grande Que diminuiu tanto O espaço O ângulo Para o Gabriel Batistuta Que o Gabriel Batistuta Tocou bem Mas não havia outro lugar Para a bola aí A não ser da trave Ou da trave Ou para fora Olha estão trocando Pontapés aí Fora do lance Esse jogador aí O Pochettino Ele está fazendo A estreia dele Na seleção argentina E já também Leva o amarelo O Batistuta Chega no juiz É o Maurício Pochettino Zagueiro que atua Pelo espanhol Aliás nós temos Outros jogadores Convocados Ele ganha o cartão Amarelo Merecidamente Temos aí Outros jogadores Convocados Pela primeira vez Para a seleção da Argentina Mas eles estão no banco Ivan Depois eu falo deles Vai avançando Reisinger Entre quatro Reisinger Também está se querendo demais Olha um outro jogador É um outro jogador Argentino Convocado pela primeira vez É o Gulli O Andrés Gulli É um empietro Que é do time do Mila Muito bom Está no banco Poderá entrar hoje Vejam aí a repetição Do lance Gabriel Batistuta Absolutamente desmarcado Toca E a bola vai à trave O Frank Reich Está perguntando Como é que a minha defesa Deixou o Gabriel Batistuta Está se desmarcar O juiz está tentando Manter aí Um clima amigável Na partida Rindo Falando com os jogadores Aí o Kluivert Trinta e um minutos e meio Uma a zero Holanda Para você já disse Ivan Que o senhor Grand Paul Só fala inglês Né Está conversando aí Com jogadores argentinos Na maior tranquilidade Aparecendo aí o Redondo Bem no meio campo O Redondo Pé de falta O Grand Paul Manda seguir Operação ali Do Davids Vai pressionar aí A saída de bola Agora Esticando de qualquer maneira Na própria intermediária A sobra do Ortega Ortega avança Marcado pelo Davids Na dividida Por aqui Vai ser Bola Argentina Vai tentar se organizar E tem um jogador Caído da Holanda É o Kes van Fonderen Jogador do Foyanot Aliás Ele completa Trinta anos Amanhã A gente espera Que ele não se machuque E vá aí Comemorar o aniversário dele Mas Ivan Ele era dúvida Para a partida Depois foi considerado Recuperado E entrou então Aí está Ben Hoff Jogador E grande técnico Ótimo jogador E depois um excelente técnico Outro que está aí no estádio Também Muito conhecido No mundo do futebol internacional É o Michel Platini Se não me engano Ele está na companhia De Joseph Platten O Cepo Platten Os dois estão juntos aqui Estou fazendo O lobby aí Para a Copa De dois em dois anos Aí o Pounderen Jogador de trinta anos De idade Atua no Faya North Completa trinta anos Amanhã Melhor dizendo Jogador que Começou inclusive No Faya North Ele assumiu ali O Faya North Depois que o Ronald Coleman Decidiu se aposentar Coleman que foi um grande Zagueiro Não só dos times Onde ele atuou Como também da seleção Da Holanda Parece que vai ter Substituição por aqui Bola devolvida E agora É Costume né Tradição Apenas recentemente É que o O Cano O Anco Cano Da Nigéria Ia acabando com essa tradição No futebol da Inglaterra Da partida do Arsenal Por acaso Quem fez aquele Governante aí no campo Governante Governante Exatamente Depois da partida Foi disputada outra vez E o Arsenal ganhou outra vez Trinta e quatro minutos Ainda a primeiro tempo Jogo disputado Aí com muita intensidade Está esperando a hora Está esperando a hora De entrar novamente O Van Fonderen Agora sim O juiz observou ele E agora deu Autorização Para ele reingressar A cancha O Landa vai tocando A bola com cuidado Por aqui De cabeça Subiu ali O Sensini Sensini Eu acho que não vai Dar mais para ele Para a Copa do Mundo Não O jogador já está Aí quase Se despedindo Da seleção da Argentina Está com trinta e dois anos Agora Mas o Ivan é um jogador Muito inteligente Ele conhece Como poucos A posição de líder Davids conversa aí Com o Grand Paul Juiz bastante novo Trinta e cinco anos de idade Apenas Ele é juiz Desde mil novecentos e oitenta Trabalha como vendedor Quando não está com a pito Na boca Lá na Inglaterra Olha o ataque holandês Sensini ficou Continua aí Overmaster Tentando fazer o samba Na área argentina O Kluver vai Faz o tango Se livrou de três Se Dorf Recebe o esticão Ali do Batistuta E o Verão Traz o time para frente Batistuta de primeira Já vai acionando Por aqui O Lopes Olha Toda hora A Argentina está fazendo Esse tipo de jogada Em velocidade Com o Claudio Lopes Aqui pela esquerda Enfiando a bola Na diagonal Ora para o Batistuta Ora para o jogador Ali que vem de trás A Holanda Precisa tomar cuidado Porque ali Pelo setor esquerdo De sua zaga Vai ser aí Um arremesso lateral Vernec Eu estou louco Para ver um escanteio Cobrado pela Holanda E te digo porque Ontem O técnico argentino Marcelo Vielsa Ficou o tempo inteiro Treinando isso Ele colocou dois homens Fazendo a barreira Na cobrança do escanteio A barreira A barreira Ele colocou dois ali E atrapalhava o jogador Que estava sempre cobrando O escanteio Não sei se ele vai Aplicar isso hoje aqui Lá vem a Holanda Opa Falha de comunicação No ataque holandês Felipe Cocu Acaba perdendo a bola Jogador que também Atua lá com o rival É uma tática Um pouco perigosa Porque você diminui O número de jogadores Para a marcação Nenha da área Não para de tocar Vamos ver se ele vai experimentar Banda tocando Estádio lotado E a Holanda ganhando Festa holandesa Em Amsterdã No momento Olha o Davids Davids fala inglês Batistuta Acho que está aprendendo Batistuta Antes de Jogar no futebol Italiano Passou também Por muitas equipes Passou pelo Boca Juniors Pelo River Pelo News O Borja Foi revelado Pelo Santa Fé Outra sarrafada Acontecendo por aqui É o Reisinger Chega junto Uma vez Pontista do campeonato europeu Argentina tentando Se reorganizar novamente A Holanda recupera Mas não passa aqui Pelo meio campo Bem ali O Pochettino Cortega tentou Não deu certo Censine Censine tocando na direita Pela direita que vem a Argentina agora Já vai mudando tudo E vai vendo pelo meio Bola já colocada de primeira E arremesso lateral Agora naquela ocasião Ivan Ele era jogador ainda O Gullet O Gullet Olha o Fanderson Fazer uma grande dupla De meio de campo Bivas colocando a bola em jogo Para Verón Cruzamento era para o Batistuta Mas aí não dá Dá sim para o Felipe Cocu Censine de cabeça Boa antecipação do zagueiro argentino Ortega O juiz disse que ele caiu de Maduro Sobra aqui pela esquerda Com o Overmass Tem habilidade Sabe driblar Sabe criar Prefere o Seedorf No círculo central Pouco mais atrás Felipe Cocu Vai entregando aí Para o Von Fonderen Von Fonderen na frente Com o Kluiver Seedorf É o Kluiver Kluiver fora da área O Dennis Bergkamp entrando Acabou escorregando O Bergkamp Argentina com Ortega Tentativa do Ortega Era pegar o Lopes Parou no meio do caminho A sobra do Reisgar Olha a marcação argentina Olha a marcação argentina Agora a Holanda A Holanda sabe sair muito bem Da marcação Do adversário Quando o adversário procura Marcar a saída de bola Você vê que é uma equipe Que tem muita tranquilidade Agora eu acho que a Holanda Deveria procurar Fazer mais jogadas Com o Marco Vermasso O Marco Vermasso começou bem Agora praticamente Ele não está sendo acionado É importante Porque ele sabe levar a bola Linha de fundo Só para lembrar a todo mundo Os dois gols Três gols Que a Argentina Conseguiu marcar Contra A Holanda Na grande final da Copa do Mundo Conseguiu Bertone e Nalinga Apareceram para a Argentina Aí o Redondo Melhor para a Ortega 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 é uma equipe fraca Esse ano na Série A Sampdoria está até ameaçada De rebaixamento Para a Série B Redondo Leva o primeiro Redondo Tentava o passe para a Ortega O corte aqui do Von Fonderen Sobe melhor aí O Pochettino Vem o Seedorf Bola é da Holanda O Pochettino perde a bola E reclama do juiz Eu vou lhe tomar cuidado Porque ele já está Com o cartão amarelo Aliás é o único Da partida Com o amarelo Não O Claudio Lopes Também ganhou um amarelo O Lopes também Já tem um Já tem um É Tem razão Está até anotado Aqui na minha Escalação Vai o Vormaz É É preciso que a Holanda Use mais o Vormaz Agora a Argentina Você vê o seguinte Toda vez que a bola Está indo para ali Eles colocam dois homens Em cima do Vormaz É por causa disso também Que a jogada não está saindo Melhor aqui para o Batistuta Batistuta carrega o time para a frente Ele entregou mal Entregou muito mal Ficou fácil ali para o Reisingan É Esse tipo de jogada Agora foi executada ao contrário Agora o Ariel Ortega Entrou aqui pela esquerda E Não houve O bom Entendimento Entre ele e o Gabriel Batistuta Agora quando a jogada Está sendo feita Na diagonal Para o homem que penetra Vindo da direita Para o centro Em facão Tem sido a jogada Mais perigosa da gente Olha o fã Dessa Show time Bom ele não sabe Sair apenas com o pé Também sai com a cabeça Último toque aí Do Batistuta O Batistuta Veneca Inclusive O Tatarabu Já já falo isso Internacional de Milano Encontrando Fiorentina Neste sábado Ao vivo Com Batistuta Está jogando É e parece que o Ronaldinho Vai jogar também Está na hora Não é Verneca O Batistuta O Tatarabu Dele Saiu de Florença Questão dos 100 anos atrás E foi para a Argentina Agora ele fez o caminho inverso O Vermas Tentou a tabelinha Com o Bergkamp O Bergkamp é de pênalti Como muitos outros jogadores Não apenas Jogadores argentinos Mas brasileiros também Basta lembrar o caso Do Altafino Que para nós Era uma zona Ele é argentino Ele é argentino No ataque 42 e meio Primeiro tempo Verão Verão vai acionando Por aqui O seu companheiro Vivas Vivas no apoio Aí o Cláudio Lopes Lopes tentava Bater Estuta Mas fica tudo aí Com o pitbull Davids tentou Um esticão Ninguém aproveitou O Roa Sai aqui com o pé Verneca Distantes finais Do primeiro tempo Um bom jogo De futebol Até agora Um bom jogo De futebol Acho que a Argentina Começou melhor A Holanda Marcou Quando o predomínio Em campo Era da Argentina Mas um gol lindo Maravilhoso Do Edgar Davids Repetindo o que ele Fez na Copa do Mundo De 98 Contra o Yugoslava E fez recentemente Na Série A No campeonato italiano Uma partida Do Juventus Em que ele também Marcou um gol Muito bonito E vão Tivemos ainda Como uma curiosidade O fato de que Gabriel Batistuta Perdeu dois gols Que normalmente Ele não perde Eu acho que Há um equilíbrio E do Obermars Prefere o recuo Um pouco mais atrás Vai aparecendo Por ali O Van Fonderen Frank De Boer Melhor pro Kluivert Olha a boa jogada Individual do Kluivert Avança Kluivert Vai disparar Atrapalha-se Entre dois Acaba caindo Briga pela posse de bola Sensini Sai jogando Limpando a área argentina É limpou muito bem Muita tranquilidade Agora Perdão de Nestor Sensini Uma jogada Um pouco atabalhoada Do Patrick Kluivert Foi meio que Aos trupeções Aos trambulhões Mas foi levando a bola Para dentro da área No intervalo do primeiro Para o segundo tempo Acompanha uma reportagem Especial sobre Cruyff Grande O maior ídolo Talvez Em toda a história Do futebol holandês Ele foi eleito Jogador do século Na Holanda E merecidamente Foi um craque Quem seria eleito Jogador do século No Brasil No Brasil Vai mais Tem que pensar um pouco Tem que pensar um pouco Não tem Essa aqui Essa é fácil Já não tem nem O que pensar Verão Talvez do planeta Talvez não Do planeta Com certeza Davids Começa o lateral Cedido aqui pelo Sensini Estou gostando do Sensini Ele não mostra a idade Gente Ele não mostra a idade Jogando muito bem O Nestor Sensini Holanda deixando o tempo Passar Que é lógico Termina logo Este primeiro tempo Está com a vitória De 1 a 0 A bandinha Continua tocando Está bem agora O gramado Da Arena de Amsterdã No início da inauguração No primeiro ano Era um verdadeiro Pesadelo Jogar nesse gramado É um estádio Que custou 50 milhões De dólares Uma brincadeira não Realmente as primeiras Partidas disputadas No Arena de Amsterdã E foram trágicas Porque O gramado Sabe em péssimas condições A grama saia voando Para todos os lados E o Ajax também Só começou a perder Quando inaugurou o estádio Começou a jogar aí E hoje O teto É retrato Está aberto O teto Está uma bonita noite Em Amsterdã E nesse estádio A gente que está Levando sempre As eliminatórias Para a Euro 2000 É nesse estádio Que será a grande final Do campeonato Das seleções europeias Do ano 2000 Quem sabe a Holanda Estará lá também Olha só A frustração Do Vivas Deixa ali A afiação Do estádio Em paz Vivas O Davids O negócio dele É com o Davids Pelo jeito Vai cortar os cabos De transmissão Pela televisão Daqui a pouco A gente não vai ver nada Ivan E é o canal 5 Esse 5 Que aparece toda hora Na hora do replay Do canal aí Da Holanda Cecine Não encontra ninguém Olha o Van der Sar Final de primeiro tempo Argentina 0 Holanda 1 gol Deste homem aí O pitbull Deu a mordida Aos 10 minutos Do primeiro tempo E a Holanda Vai vencendo Por 1 a 0 Mas o jogo Está equilibrado Mistoso De primeira qualidade Holanda Contra a Argentina Holanda 1 a 0 Você está com o Ivan Zimmerman E o José Inácio Werner Vamos agora acompanhar Dentro de mais alguns instantes O segundo tempo Desta partida Bonita imagem aqui Do gramado Da Amsterdam Arena É a sexta vez Que holandeses E argentinos Estão medindo forças A Holanda Leva uma vantagem Já ganhou Já ganhou Três vezes Da Argentina Houve um empate E a Argentina Ganhou uma partida Mas a partida Que a Argentina Ganhou Valeu a Copa do Mundo Os argentinos Agora voltando Copa do Mundo Que o Brasil Ganhou moralmente Moralmente Segundo Cláudio Coutinho Ganhamos da Itália Na equipe do Feyenoord Também Espero aí Que a Coutuzão Não atrapalhe O aniversário do Fonderen Que é amanhã Ele completa Trinta anos De idade E não é brincadeira De primeiro de abril Não É verdade Argentina Nenhuma substituição E começa O segundo tempo Aí Aí está o Verón O Edgar Davids Já vai ali Cometendo uma falta Em cima do Verón E esse jogador Conterman Foi chamado A última hora Justamente Por causa Da contusão Do Yapstan No tornozelo esquerdo E acaba entrando Então Tentativa da Holanda Novamente O corte Argentino Entrou sim Entrou o Gugli Gugli é o Mim Pietro Mas a gente chama ele De Gugli 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 Porque é muito grande Esse nome aí Ele ensaiou Ortega Olha a Holanda Olha o segundo O corte de quem? Cecine São jogadores De características Diferentes O Ortega É um jogador Mais de conduzir A bola Um excelente Driblador O Gugli O Andrés Gugli Mim Pietro É um jogador Mais clássico Um jogador Que sabe passar Muito bem a bola Faz um bom trabalho No meio do campo Vamos ver o que Que o técnico Marcelo Bielsa Vai conseguir com ele E a Holanda De laranja Como sempre Argentina De azul e branco Eu falava Olha agora Dá pra você ver Deu pra uma tomada Ali rápida Do Verão O uniforme Da seleção Da Argentina É outro Durante a Copa Do Mundo O time Era patrocinado Pela Adidas Agora a Ribok Assinou um contrato De quatro anos Com a seleção Da Argentina Por cem milhões De dólares Olha o Gugli No cruzamento De Peixinho Alivia a zaga holandesa E é o jogador Que entrou O Conterman Já entrou E já aliviou Olha o Brujita Chegou o Brujita O Bruxinha ali Continua a pressão Argentina Tentativa Não deu certo A sobra do Redondo Abriu um pouco Ali na meia esquerda Argentina Procurando espaço Para penetrar Redondo Trabalha com a bola Redondo Redondo Um jogador Muito mais de marcação Do que de armação Sensini Vem pro apoio Mas não vai muito longe Não Olha aí Verão e Sensini Acabaram não se entendendo E o Kluivert Ficou com a sobra Melhor pro Kluivert Davids Acionando o Sidorff No círculo central Abrindo na direita Direita vai aparecendo Zenden Boa Firola Aí do Zenden Na marcação Em cima dele O Vivas Ele prefere o passe A Davids Bergkamp acionado Na marcação Em cima dele Apareceu ali Vaiala Sidorff Fica com a sobra Argentina Acaba com Desarma um ataque Mas não pega Nenhum rebote Não pega nenhuma sobra Tem aquecimento Ali na Holanda Olha o tiro Opa Vai se atrapalhando Aí o Roa Aí o Frank Debo Irmão dele Não tá aí hoje O Ronald Eu sempre achei O Frank Debo O Frank Debo Sempre foi mais jogador Do que o irmão gêmeo dele O Ronald O Ronald é bom também Mas o irmão dele é melhor São posições diferentes O Frank Debo É zagueiro Jogava na lateral esquerda Agora tem jogado mais enfiado Pelo meio da zaga O Ronald Debo Homem de meio de campo E o curioso É que o Frank Debo É canhoto E o Ronald Debo É desto Mas Até nisso Mais ou menos Eles se completam Porque como um é desto E o outro é canhoto Parece que se completam Nesse sentido Também na função tática Porque o Frank Debo É mais de destruir As jogadas Embora também saiba passar E o Ronald Debo É mais um homem Que trabalha Agora para construir As jogadas Um é mais velho Que o outro Quinze minutos O Ronald É quinze minutos Mais velho Que o Frank Kluivert Falta E o Kluivert Sai reclamando O Kluivert Reclama toda hora Do juiz Como reclama Como é chorão O Kluivert Ele lembra Às vezes Até o Bebeto O Bebeto Também Sempre nesse mesmo estilo Sempre chorando Um Bebeto maior Hã? Um Bebeto maior Mais alto Mais forte Exato Olha o Davids Davids Ele hesitou Mas acabou Fazendo a jogada Individual Tem velocidade Bonito toque Com o Berkamp Ele tentou acionar O Kluivert O corte providencial Mais uma vez A Argentina Ali com o redondo Lá vem Verão Toque de primeira Acionando aqui O Zanetti Jogador da Internacional Atua lá Com o Ronaldinho Quando o Ronaldinho atua É E o Zanetti Ele foi matar essa bola Com o joelho Vamos dar uma olhada Nesse replay É um lançamento profundo Do Clarence Sedorf É Ele tentou matar a jogada Tentou matar a bola E não conseguiu dominar E eu dizia que Daqui a três dias A Fiorentina Estará enfrentando O Inter Portanto O Zanetti Estará enfrentando O Gabriel Batista Sedorf Aparece Para cobrar O escanteio Não colocou Barreira No escanteio Não Técnico Argentino Treinou O dia inteiro Ontem E se hoje Aqui Não colocou Não colocou Nenhum É Vai ver Ele chegou A conclusão Que realmente Era uma tática Um pouco Arrascada Arriscada E você vai Diminuir O nome De homens Que você tem Para marcar Dentro da área Roa se prepara Para colocar A bola em jogo Aí está o Roa Com 29 anos Agora Aliás O Roa Está aí Goleiro É o que Goleiro bom É o que não falta Na Argentina Muita tradição De goleiros Roa começou No time Avalanada Deve lembrar Que em 90 Apareceu O Goicote É improvisado E acabou Com uma grande Atuação No Mundial Da Itália Verão Vai trabalhando O ataque Argentino Atenção Se passar É perigo Fandersar Com o pé Olha aí Quase chegou No backup Essa bola Sobra do backup Agora sim O Zander Deu para ele O backup Devolve De linha a defesa. Aí chegou muito bem, sensível, depois para matar no peito, atrasando para o goleiro. E daí no final do ano, mais pro final do ano, em outubro, o Brasil vem a Holanda jogar contra a Holanda. Brasil e Holanda vão jogar três vezes esse tempo. Agora, a defesa da Argentina facilitando com o Denis Bercampo. Você vê que não havia ninguém na marcação sobre o Denis Bercampo. Ele teve tempo para olhar inclusive onde estava o goleiro Roa e fazer a finalização. E se não me engano, naquela Copa de 90 o goleiro era o pumpido. Acabou que houve uma briga e o Goicocheia revelou-se como goleiro da Argentina. Ótimo goleiro daquela Copa de 90. Trabalhar a Holanda novamente com o Davids. Chega ali o Verão. O Davids colidiu com o Sensini. Mas olha como ele é forte, Verne. Aquele colidiu já se levantou e continuou brigando pela posse de bola. Detrativa por aqui da Argentina com o Gulli. Batistuta não consegue dominar. Olha o Juan Verão chegando. Olha o Gulli aqui. O jogo está quente. O jogo está quente. Quase nove minutos. Nove minutos agora. A Argentina perdendo em Amsterdã por um a zero. Frank Deboa não tem a menor pressa para fazer a cobrança desta falta. 29 faltas até agora na partida. Eu acho que essa diferença aí de mais faltas para a Holanda deve ser a presença do Edgar Davids e do Clarence Seedorf. Sem a menor sombra de dúvida. O Seedorf, aliás, vive arrumando encrenca dentro do Real Madrid. Vive discutindo com os companheiros lá. Bola se perde de novo por aqui. Argentina não está conseguindo parar a Holanda. A Holanda está vindo toda hora. Demora bastante para colocar a bola em jogo. Essa bola vai parar lá perto da marca do pênalti. Ali o toque do Davids. Cruzamento vai saindo. Agora esse ângulo aí da televisão holandesa fica difícil de acompanhar o futebol. Ivan, toda vez que eu assisto uma partida disputada na Holanda, seja de seleção, de clube, lá o que seja, a bandinha ataca com a aquarela do Brasil. Olha aí a tentativa do verão e a defesa do fã dessa ataca de aquarela do Brasil. Mas sempre, sempre. Não há um jogo em que eles não toquem a aquarela do Brasil. E essa banda, essas bandinhas que tem costume até na Holanda, que até nas outras cidades onde tem jogo a gente sempre transmite. Me lembra muito as bandinhas que tocam na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, que fica todo domingo de manhã perto da matriz lá, tocando. O ritmo é o mesmo. Imagens da Arena de Amsterdã. Davids marcou o único gol da partida aos 10 minutos deste primeiro tempo. E aí está o Davids. Já vai buscando ele o segundo gol. Tem velocidade. Prefere acionar o Overmars. Esse tem habilidade. Velocidade também. Kluiver. Mata no peito de bolinha. Davids. Bonito lance. Roa na defesa. E foi o Seedorf, aliás, que apareceu para finalizar. Visão de jogo aí do Overmars. É, agora o Overmars não está indo muito a linha de fundo, não, hein? Você vê que ele está procurando trazer a bola para o pé direito e fazer o cruzamento. Essa bola foi açucarada ali para o jogador Seedorf. vai entrar o Peter Van Fossen, Bernard. Vai sair o Overmars. Ah, o Marco Overmars está realmente apagado aí nesse segundo tempo. Fez só essa jogada. É aquela opção que eu pensava que o técnico talvez pudesse fazer de passar o Overmars para a direita e colocar o Buda Vindesenden na esquerda. Não vai acontecer. Entra o Peter Van Fossen, que é a extrema esquerda. Vai ficar aqui realmente pelo lado esquerdo. E o Buda Vindesenden não vai ficar mais como um homem de meio de campo. A função que ele está executando hoje ele praticamente não tem aparecido na ponta direita. Verão, o Fandessar atento faz a defesa. Está faltando, Ivan. Jogada de flanco pela linha de fundo para a seleção da Holanda nesse segundo tempo. jogador que entrou o Fandessar ele tem oito gols em vinte e duas partidas com a seleção da Holanda. Ele joga no Feyenoord. Aí está a confirmação. Fandessar no lugar do Overmars. Holanda tentando um esticão por aqui buscando o Bergkamp. Puh, deu azar o Bergkamp. Limpa bem a zaga aqui o jogador vivas. O Degard Davids acabou levando o amarelo naquele lance lá, hein? Nenhuma surpresa. Ih, já leva tarde. Verão. Parece aí o Gulli. Verão. Verão pelo meio. Ele gosta de descer por aí. Faz sempre isso lá no Parma. A sobra aí vai ser do Redondo. Redondo sempre ali ajudando o ataque e protegendo a zaga. Redondo. Argentina tomando cuidado para não perder a bola. não, Lopes não deu, não deu, não deu, não deu. Ele quase chutou a grama, velho. Ele ficou realmente chateado que não conseguiu recuperar a bola. Cláudio Lopes foi o homem que fez aquele gol no Brasil, no Maracanã, hein? Foi aquele. Péssimas lembranças. Péssimas lembranças. Aquele gol, aquela derrota que já... Já era um aviso. Já era um aviso do que poderia acontecer. Naquele lance com o Júnior Baiano. Lance com o Júnior Baiano. Aliás, Bernec, você deve até saber isso melhor do que eu. Há quanto tempo o Brasil não perderam o Maracanã? Eu não me lembro, confesso. Mas olha, faz... Já fazia tempo. Dinamo de Kiev, Bayern de Múnich, na próxima quarta-feira, semifinal da Liga dos Campeões da UEFA. Não perca aí o Cevicheco e o Rebrov, liderando o Dinamo de Kiev, que vai pegar o Bayern que não tem o Elber. Dois grandes jogadores, hein? Sobretudo o Cevicheco, que vai para o Milan, na Itália. Aí o Fanfossi, no Fanfossi entrou, está bem mais equado. Será, Bernec? Que o Frank Rijka já quer segurar o resultado? Olha, o Peter Fanfossi é um extremo agressivo. Ele é um homem de partir pra frente. Ele está com essa função, está até fora de suas características. Verão com Batistota, López tocou mal. Inclusive, ele fez gol pela Holanda no ano passado, foi no ano passado? Foi no ano passado, quando a Holanda enfrentou o Peru, nesse mesmo estádio, no Arena de Amsterdã. Aí o Rijka, cabelo enroladinho, caracolado. Acho até que aquela partida foi a partida de estreia do Frank Rijka como técnico da seleção da Holanda. Briga ali pela bola, o Sintorff. Parecia o Michel Platini ali, mas não é não. Só lembra ele fisicamente um pouquinho. É, não é não. Está ali do lado do campo. O Platini... O Platini está um pouquinho mais gordo, Ivan. Está um pouquinho mais gordo. Excesso de tecido adiposo, Veneck. O mundo está comendo umas gordurinhas a mais lá na França. Aí o Sintorff. E agora aí é música para fim de ano, Veneck. Vai avançando a Holanda. Isso lembra muito as partidas nos Estados Unidos de basquete universitário, também de futebol americano universitário, que a fanfarra da faculdade fica o tempo inteiro tocando. Aí o Davids. Kluivert. Kluivert. Kluivert também quer fazer milagre. Ele quer fazer milagre. Ô, Patrick Kluivert. Está querendo, Veneck, contrariar aquela lei da física. Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço físico no mesmo tempo. Mas esta música que eles estavam tocando, Ivan, é uma famosa música escocesa, Aldland Sign. E realmente, que no Brasil todo mundo conhecia como aquele... Adeus, amor, eu vou, partista... Exatamente. Aí vai por aí afora. Música que toca geralmente em Réveillon. É. Olha aí o sanduíche que fizeram do clube. Mas ele procurou. Ele viu dois argentinos se colocar no meio deles. Olha o Gulli. A Argentina estava criando muito mais, Veneck, no primeiro tempo. No segundo, até agora, não criou, assim, nenhuma boa, boa oportunidade. Mas vai crescendo na partida. Vai crescendo, vai imprensando a Holanda e realmente o Peter Fanfoss entrou e está recuado. A Holanda não precisa estar procurando defender esse marcador. É muito cedo. Temos apenas, o que dizer, sete minutos do segundo tempo. A Holanda tem que sair um pouco mais para o jogo. Aí o Batistuta tentou de primeira. A sobra do Berkamp. Sensini em cima dele. Aí está o Sensini, chamado, apelidado de Boquita, lá na Argentina. Aí o Berkamp. Holanda não tem a menor pressa na cobrança da falta. Vai colocar a bola em jogo novamente. Olha aí a tensão no banco da Holanda. Todo mundo atento no lance. Na partida, 17 e 45. Bola colocada aí para o Kluivert. Olha a habilidade do Kluivert. Verona dividida, decide a parada. aí o Roa. O Kluivert não para de reclamar ali na frente. E me lembrei do nome que no Brasil dão ao Aldo Langsine, valsa da despedida. Valsa da despedida. E o pessoal já toca aí, ver, né, que essa música e também aquarela do Brasil, você falou que eles tocam toda hora, já sem olhar na partida. Ah, não, isso daí já é de cor. Sabem, de cor e salteado. Olha o Sensene. Você falava da homenagem que fizeram ao Johan Cruyff. A primeira vez na minha vida que eu ouvi falar do Johan Cruyff foi em 1969. Eu estava na Europa e um brasileiro que morava em Paris me falou, olha, está surgindo num time do Ajax na Holanda. Um jogador, ele joga com a camisa 14, ele joga em geral caído pela esquerda, entra assim pelo meio em facão. Um jogador extraordinário e realmente cinco anos depois o mundo ficou conhecendo aquele incrível jogador que foi o Johan Cruyff. Depois ele recusou-se a disputar o Mundial de 78 na Argentina. E o técnico da seleção da Holanda naquela ocasião, o criador da laranja mecânica era o famoso Rinos Michel, o homem que criou esse futebol que hoje o Vanderlei Luxemburgo está querendo adotar para a seleção brasileira. Futebol em que o jogador não tem função definida. É, mas o Vanderlei Luxemburgo está correndo o risco de receber muita laranjada até dar certo. Você sabe que às vezes os técnicos erram em querer impor esquemas. Vamos aí. Olha a tentativa aqui da Holanda na entrada da área. Evita saída de bola, evita saída de bola. Continuando, Werner. Às vezes os técnicos querem impor esquemas a jogadores que não têm a característica para atuar dentro daquele esquema. O que aconteceu foi que foi uma grande geração de jogadores no futebol da Holanda com o Cruyff, com o Neskens, com outros, que eram jogadores versátiles. Sabiam jogar no ataque, na defesa, no meio do campo. Quando você tem jogadores dessa característica, eu gosto de dar certo. Quando você não tem, não adianta dizer para o jogador ser versátil para praticar o futebol total, para entrar pela esquerda, pela direita. Eu me lembro que o Paulo Amaral, que era um observador do Brasil, era da Comissão Técnica do Brasil na Copa de 74, foi destacado pelo técnico Zagallo para ir assistir a partida da Holanda, se não me engano, contra a Argentina. E ele voltou, diga aí, Ivan. Barcelona, Real, Viedo, ao vivo no domingo, 11h55, horário de Brasília. Olha aí, o Barcelona, líder do campeonato espanhol, deverá ser campeão. A maioria desses jogadores da Holanda estarão jogando lá. Mas o Paulo Amaral voltou com uma folha de papel em que tinha setas para todos os lados. Foi daí que surgiu a expressão do carrossel da seleção da Holanda, porque realmente os jogadores não tinham posição fixa. Van Fossen prefere o Seedorf. Seedorf coloca para trás, a Holanda está completamente fechada, não quer jogo, não quer saber de ir para frente. Olha aí, troca a bola, vai de um lado, vai para o outro, mas não tem objetividade. O objetivo é segurar o resultado. Vai com o Kluiver agora, vamos ver o que faz o time holandês. Acionando aqui na esquerda com o Sanden, não, o Van Fossen, o Van Fossen procura o ângulo, bateu ali no zagueiro argentino, acho que no Vivas. De novo, o Sensini de cabeça, muito bem no jogo aéreo, o Sensini. Seedorf, tudo paralisado. Benek, eu lembro uma vez, se eu não me engano, era o técnico Oswaldo Brandão do Palmeiras, viu o Palmeiras naquela época, quando ficou moda o negócio da tática do impedimento, a defesa do Palmeiras era Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. E eles, um sempre ficava, na hora de se adiantar, sabe o que o Brandão fez? Amarrou uma corda na cintura de cada jogador e eles, os quatro, ficavam em linha com a corda amarrada. Mas isso só no treino, né? Só no treino. Cruzamento vai saindo por aqui. Então, quem ficava, os outros três puxavam ele. Aí aprenderam. Vai avançando a Argentina. Se eu não me engano, era o Brandão. Vai aparecendo aí o López. Redondo tem a opção com o López. Aí o Reisinger, o Redondo ganha a parada, entrou na área, caiu. O juiz disse que ele caiu e que não foi derrubado. Os jogadores da Argentina ficaram pedindo o pênalti de Rásio que o juiz estava muito bem colocado. Eu não vou ficar com o juiz porque na posição que ele estava, ele deve ter visto exatamente o que aconteceu. Vai aparecer do Verão. Olha o Bruxinha. O Bruxinha vai preparar o tiro. Fechar essa zaga. Voltando por aí, acionando o Bergkamp e não dá certo. O Kluiver fica ali observando. Agora sim o Bergkamp. Tentou ali o Kluiver, não deu certo. Verão. Verão jogando bem no segundo tempo. Tentou acionar o Batistuta, o Batistuta não, o Lopes. Na dividida, melhor para a Argentina. O Zenden foi derrubado aí pelo Vivas e a pauta assinalada. e o Zenden aparecendo. o Zenden foi derrubado. para o Delis Bergkamp. O Delis Bergkamp acaba deixando para a Bunda não, né? É, ali o Ben Hacker continua assistindo a partida. Sendo assistido aí o Van Fossen. Agora que a bola vai ser colocada em jogo, nenhum. A Argentina apareceu ali para fazer a cobrança do lateral. o tempo vai passando e a Holanda vai faturando a Argentina mais uma vez. Verão. Aproveitar agora a Argentina que está a Holanda com um homem a menos. O Van Fossen continua lá sendo assistido fora do gramado. Seedorf. Seedorf novamente. Deixou para o Davids. Davids busca aqui na esquerda. Aí está o Van Fossen. Voltou rapidinho aí se atrapalhou sozinho. Censinho agradece. Aquele drible, Ivan, que você dá da bola de um pé para o outro. Só que acabou deixando para o adversário. Luiver acaba escorregando. Eu estou desconfiado, Verneca. Essa grama aí não está lá muito católica não. Porque está todo mundo caindo e escorregando. Pode estar o gramado um pouco molhado, não é Ivan? Agora, o Peter Van Fossen não é um jogador muito técnico. Eu não sei o que houve com o Overbass. Porque o Overbass é bem mais técnico do que ele, né? Para mim, o que o Patrick Rijka deveria ter feito, o Frank Rijka deveria ter feito, eu já ia falando do Patrick Kluivert, mas o Frank Rijka deveria ter colocado o Overbass pela direita e passado o Budemir Zeda como extrema verdadeiro pela esquerda. Van Fossen. Van Fossen agora sim fez uma jogada boa. Van Fossen o cruzamento rasteiro. Ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Bom, Ivan, ele tinha três jogadores da Holanda desmarcados e deu a bola nos pés da zaga argentina. Cacu, Cocu acabou cometendo a falta no Gulli. Bora ver, né? Que esse jogador aí, o Gulli, entrou e não disse por que entrou, né? Esse número 20 da Argentina. É, o Gulli não está muito bem na partida, não. O Ariel Ortega estava se movimentando bem mais e o Felipe Cocu ganha o cartão amarelo. Segundo cartão amarelo para a Holanda. O outro homenageado pelo árbitro, o Edgar Davids, o número 8. E, aliás, é bom explicar que a gente está falando do Gulli, o Gulli é o Limpietro e não do Gullit, grande jogador da Holanda no passado. Lógico. Gullit, Gullit. Caiu o Verão. Tentativa para o Batistuta. O Batistuta cometeu falta. Não adianta reclamar que está certo. Ele empurrou realmente aí esse jogador aí, o Bert Konterman. Melhor aqui para a Ayala. O Lui ficou batido no lance. Verão de novo fazendo o papel da ligação aqui hoje. Lopes leva o primeiro Lopes. Agora vem perigosamente a Argentina. A bola bateu no Batistuta. Sarrafo nele. Edgar Davids já tem o amarelo. Vai levar o segundo e a equação do segundo grau é fácil. Delta igual. Amarelo mais amarelo. Delta igual. Vermelho. Estela Vista Baby expulsa o Davids. Nenhuma surpresa, né Ivan? Já não havia sido surpresa quando ele ganhou o amarelo e não há surpresa da expulsão de Edgar Davids um bom jogador mas um jogador às vezes violento demais. Muito violento. Eu gosto muito dele, porque é um jogador raçudo, é um jogador que atua sempre com garra mas às vezes ele extrapola na violência. Ele foi no meio da perna do Gabriel Batistuta. Foi com crueldade, ele foi com maldade. Está certíssimo, o juiz Grand Paul e veja, que não houve a menor reclamação. Não, claro. Ele mesmo sentiu que ia ser expulso e não falou nada. Cuidado, gente. Cuidado. Você cai daí. Isso aí é uma queda que você não vai gostar muito. Você não vai estar rindo aí depois. Olha, mas não se joga. aí o Batistuta, 66 partidas pela seleção da Argentina, gente. 47 gols. Batistuta com experiência de duas Copas do Mundo, né? E olha, tem ainda possibilidade de disputar a terceira. margens da Arena de Amsterdã e Amsterdã na Holanda. Davids, o único gol da partida até agora e o único expulso também. Preparando-se ali o Juan Sebastián Verón. Verón autorizado, bateu pra fora. Cobrou bem. Cobrou bem. o Beckham fala qualquer coisa ali com o Seedorf. Rijkaard tá ali observando seus jogadores e eu acho que Jajá vai ter uma substituição aí no time holandês, hein? Vai chegando aí a marca dos 30 minutos, a Holanda vai segurando a vitória por 1x0. Um jogo, na minha opinião, Bernays, muito melhor no primeiro tempo do que no segundo. Concordo plenamente. De cabeça sobe o Ayala, conhecido como a Jala, na Argentina ele se pronuncia o Ayala. O Y fica um som de J. Holanda de laranja e argentina de azul e branco. Estreando o uniforme a Argentina. Passou ali pelo juiz, quase bateu no juiz. Verón de novo, Seedorf em cima dele. Agora, Ivan, eu diria o seguinte, o jogo piorou no segundo tempo, mas por culpa da Holanda, né? Porque a Argentina tá procurando o jogo. A Holanda fazendo o antejogo. A sobra, olha onde tá o fã-forço, sem vermelho. Tá praticamente aqui como o homem de meio de campo pela esquerda, se não zagueiro. E ele é o homem que tem rapidez para o ataque, lá vai ele. Tô falando que o pessoal tá escorregando no gramado a todo tempo. Força, falta do Censine, merece o cartão. Vai levar o cartão Censine, vai levar e pede desculpa, sabe que foi violento. Pode pedir desculpa que não adianta. Bom, é o sexto cartão amarelo da partida. Três para a Argentina, três para a Holanda. O problema da Holanda é que um, o Davids, levou dois. É, quer dizer, eu acho que são cinco na realidade, né? Porque o da Holanda são dois, sendo que um, depois, duas vezes, é isso que você quer falar, né? Exato. Dois, duas vezes. Tentativa, quer dizer, um jogador levou dois. É, o Edgar Davids levou um cartão amarelo duas vezes e foi expulso. Aí o Felipe Cocu vai chamar os dois. Chama o Felipe Cocu de um lado, tem um Ayala do outro. Agora. E o Felipe Cocu não tá nada amistoso em relação ao Ayala, não. Olhando firme e feio para o Ayala. Agora, o Ayala mora na Itália, fala, não fala inglês. O Cocu joga na Espanha, também não sei se fala inglês. O árbitro só fala inglês. Sabe lá o que estão falando. em que você não precisa de idioma, basta olhar. Eu acho que o olhar do Felipe Cocu dizia tudo. Fando força. Trabalha a bola aí, olha a Holanda já fazendo, recuando. Olha a Holanda fazendo o antejogo. Counterman. E a torcida gritou ler. A Holanda está usando essas partidas amistosas, já jogou no ano passado contra o Peru, vai jogar com o Brasil, como seus preparativos para a Euro 2000, porque como um dos anfitriões, a Holanda não disputa as eliminatórias. Mas, realmente, hoje, nesse segundo tempo, está decepcionando a seleção holandesa. Mark Van Hinten vai entrar na partida. Van Hinten, ele é do Vitesse, tem 31 anos esse jogador. E era um jogador que estava em dúvida também por causa de contusão. Holanda fazendo o antejogo, vai chamar aí o Fandessar de novo. Batistuta vai ali provocar o Fandessar para ele soltar logo a bola. Cluiva de cabeça, sobra do Ayala. Ayala já coloca no meio campo para o Batistuta. Briga aí o Gulli. Gulli estreando hoje na seleção argentina e não está bem. Pouco, pouco toca na bola. Seedorf. Eu elogiei tanto o Gulli, né, antes de entrar. Ele joga bem, sei lá, Vernex, estreia em seleção o jogador fica meio nervoso. Aí o Mark Van Hinten e sai o Bergkamp. Agora é retranca mesmo. Olha, tira um jogador brilhante de ataque como o Dennis Bergkamp e coloca um zagueiro o técnico Frank Reichard. Realmente me decepciona agora o Frank Reichard. E olha, Vernex, tem muito jogo pela frente já. O Bergkamp é o tal negócio. Ele quer colocar o zagueiro, mas você tem o atacante como o Bergkamp, ele segura a zaga da Argentina. Agora tem mais liberdade aí para a zaga e ir para frente. Cecine já aproveitou e já se manda. Olha aí. Vai todo mundo da Argentina já ajudar o ataque. Gulli pegou e perdeu a bola de novo. Cocu com a sobra. Kluiver. Pela esquerda, sozinho Kluiver, sozinho Kluiver. Ganhou a parada, o chute e a defesa de Roa. Bonita defesa do goleiro Carlos Roa no bonito ataque do Kluiver. Cecine ficou na parada aí, hein? É, faltou velocidade ao Cecine para acompanhar o Patrick Kluiver. De uma certa forma, olha aí, ó. Faltou velocidade a ele, o Patrick Kluiver conseguiu fazer a jogada, trouxe a bola para o meio, o Daniel, o Sensini e o Nestor Sensini foram completamente batidos no lance individual. Sedorp na cobrança do escanteio. Apenas três holandeses na área e o escanteio favorece a Holanda. Mas é que a Holanda também está com um homem a menos, né? De uma certa forma é compreensível que ele tenha tirado um jogador de ataque para colocar o Van Rinten um homem de zaga porque o Edgar Davies foi expulso, mas não precisava também colocar o Van Rinten no lugar do Dennis Bercampo. Podia tirar o Budevino e dizer que ele não está fazendo nada. Está jogando no meio do campo. Gustavo Lopes entrou para o selecionado argentino, saiu o Sensini. Melhor aqui para o goleiro Van Rinten agora, depois que o Davies foi expulso tudo bem, mas o problema é que a Holanda está fazendo isso há muito tempo já, né? Segundo tempo todo a Holanda pretendeu segurar o marcador. Bola colocada aí na frente. Olha o Van Fossen marcado por dois na grande área. Van Fossen prefere o passe. perigo. Está impedido, está impedido, está impedido. Está impedido o jogador aí da seleção da Holanda o Bodo Inzenden. Veio o Verão. Atrapassamos aí a marca de 35 minutos. Eu acho que o Van Fossen demorou demais neste lance. Mas a Holanda a Argentina devem ter que tomar cuidado porque a Holanda sabe ser perigosa no contra-ataque. Verão novamente. trabalha a bola aí no meio campo. Tentativa do Gulli. Chegou o Sidorff ali em cima dele. Roubou a bola dele. Lá vai o Sidorff. Tentou a ultrapassagem e acaba sofrendo a falta aqui do Zanetti. Jogador ali o Gustavo Lopes em cima dele depois o Zanetti chegou e com o cotovelo. olha o Hernan Crespo entra jogador do Parma e Vernec veja quem sai o Gulli que entrou no início do segundo tempo. É vamos ver talvez tenha sido algum problema físico com o Gulli né porque em geral o técnico não faz esse tipo de troca quando ele coloca um jogador no segundo tempo para uma alteração tática na partida do Laupiceira dificilmente aquele jogador vai ser o substituído porque é até uma coisa humilhante para o jogador pode ser que o Gulli tenha sofrido algum problema físico e entra o Hernan Crespo que é muito perigoso e mostra também aí o dedo tático do técnico porque o Gulli é homem de meio de campo o Hernan Crespo é atacante o Marcelo Bielsa agora parte com tudo para cima da Holanda procurando empatar a partida Crespo entrando no lugar do Gulli o Gulli e o Crespo o apelido dele é Valdanito dizem lá na Argentina que ele parece muito Valdano técnico Sidor cobrança feita bola passou levando perigo o Franco de Bolo estava ali estava ali também o Conterman o zagueiro que entrou aí nesse segundo tempo vamos ver aí a Argentina nestes últimos minutos se consegue fazer alguma coisa uma finalização a mais para a Holanda Verão esticão na frente olha o Batistuta acionado o Lopes deixou o Batistuta gol Batistuta 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 igual está tirando uma está tirando de só alegria e vai um lance muito parecido com o que aconteceu no primeiro tempo em que Gabriel Batistuta penetrou pelas costas da zaga desmarcado veja é a mesma coisa naquele ele acabou perdendo desta vez ele aproveitou e Hernan Crespo tentou alcançar a bola não conseguiu isto serviu para desviar a atenção da zaga da Holanda agora alguém deveria ter seguido o Gabriel Batistuta exato o Crespo entrou e sem tocar na bola fez uma bonita jogada um a um agora é o placar eu acho merecido esse empate Ivan sem dúvida pelo que apresentaram em campo está de bom tamanho e é justo também que o Gabriel Batistuta tenha marcado porque ele perdeu dois gols no primeiro tempo porque ele não costuma perder o Zendan está sentindo aí canela esquerda não a canela direita o Kluivert está ali conversando com o Pochettino aparece o Ayala aparece ali também o Verão o Redondo o Redondo tenta acalmar o Kluivert o Kluivert quer partir para cima o Redondo joga contra o Kluivert na Espanha o Kluivert está arrumando uma salada total aqui a torcida é melhor ficar sentada na arquibancada ninguém consegue acalmar o Kluivert o Redondo está sendo segurado ali pelo Batistuta o Batistuta foi lá apaziguar os ânimos procurando tranquilizar o Patrick Kluivert o Patrick Kluivert também fala um pouco de italiano afinal e também fala espanhol quer dizer eles podem se entender aí em italiano e espanhol não há dificuldade da comunicação de Gabriel Batistuta com o Patrick Kluivert o Kluivert continua arrumando em creca o juiz está sorrindo vamos ver o que que houve aqui o Ayala é o 2 o Kluivert é o 9 o Ayala chega de mansinho fala o impropério olho no olho cara a cara é o Ayala foi falar alguma coisa o Patrick Kluivert o Patrick Kluivert não gostou e aí começou toda confusão gostaria realmente saber o que que ele falou pro Kluivert e em que idioma também deve ser italiano porque o Ayala fala italiano o Kluivert também mas o Kluivert também fala espanhol e o Ayala é argentino que ele pode ter escolhido aí fica ali tudo só não falou em holandês bola aqui do outro lado aí o Frank de Boone cruzamento saiu o Kluivert também pediu pediu a zaga argentina perdeu o equilíbrio na hora do giro perdeu o equilíbrio na hora da girada e a bola é do Roa a zaga argentina pode ter pedido o impedimento eu acho que ele não estava impedido aí você acompanhou o Lopes que entrou aí também no segundo tempo jogador do Real Saragossa imagens de Amsterdã Amsterdã Arena Davets marcou pra Holanda Batistuta acaba de empatar pra Argentina e Davets foi expulso também desta vez foi a Holanda que teve um um jogador expulso e favoreceu a Argentina na Copa foi a Argentina que teve um expulso e favoreceu a Holanda cruzamento da Argentina olha o segundo gol argentino não vale mais nada essa bola tinha saído ali tinha ultrapassado a linha de fundo é o Ivo acho que na Copa houve dois jogadores expulsos um da Holanda e um da Argentina só que o da Argentina foi expulso no último minuto né foi no finalzinho 42 ou 43 ali pela altura dos 40 minutos segundo tempo ele foi expulso e no primeiro lance depois da expulsão a Holanda fez o gol da vitória não foi uma expulsão tão sentida lógico o time fez o gol mas foi logo no lance seguinte e daí terminou o jogo Verão reclama do Kluiver e reclama do juiz por tabela tentativa da Holanda olha o perigo aparecendo o Kluiver empurrou ali o marcador dele empurrou ali o Pochettino jogo nervoso essa até que está valendo Copa do Mundo tá vendo a Argentina de novo tentativa aqui é do López Gustavo López é o estrelado Saragossa olha o redondo Verão López López cheio de perigo Ivan parecia que ia levar perigo mas não levou não a intenção foi boa mas na hora da realização não houve muito perigo técnico Marcelo Vielsa Eliu Frank Rijka duas estatísticas duas táticas diferentes e está tudo igual um a um Pandessar vai aparecer você falou que ele tem aqui um metro e noventa e cinco um metro e noventa e cinco logo após o apito final não vai embora nós faremos uma pausa e voltaremos com o resumo de tudo que aconteceu aqui entre Holanda e Argentina se dominar é perigo dominou cruzamento do López encontra a zaga holandesa bem postada a sobra Van der Pandessar segura um empate para a Holanda na paulada do batigol eu acho que agora o Batistuta mostrou que está completamente recuperado Ivan porque para soltar o pé nessa bola como ele soltou se ele não estivesse cem por cento não soltaria não enquanto ele mostrou que está recuperado o Pandessar mostrou que está em forma grande defesa a bola ia entrar no canto embaixo lá vai o Verão tentou no primeiro pau aliviar a zaga holandesa a Argentina agora animada quer marcar o segundo eu acho que a esta altura o time que manda em campo é a Argentina aproveitando a expulsão do Edgar David a Holanda está doida para o jogo acabar bola tocou ali nas costas do Zaguiro holandês lateral já cobrado na bola na bola lateral apenas lateral e o 21 é o Crespo López Zanetti no cruzamento apareceu ali o Conterman aliviando o Pandessar saiu mal o Pandessar nem saiu ele ficou no meio do caminho não sabia se ia ou se ficava e o resultado é que ele deu sorte porque a bola não encontrou um ataque da Argentina porque se encontra alguém ali de frente para o gol é gol cinco minutos além dos quarenta e cinco regulamentares agora eu não vi tanta paralisação assim lá vem o Crespo oh Crespo perdeu a concentração ou se assustou aí com o o Crespo jogador Crespo também teve na Olimpíada em Atlanta aí cara ficou exaltado agora Pandessar colocando a bola em jogo estamos chegando aos quarenta e seis nesse segundo tempo Verão é vamos ter ainda mais de quatro minutos de acréscimo e Argentina se alguém puder ganhar a partida agora é a Argentina esse jogador que entrou Gustavo Lopes deu nova vida ao time e lá vem ele você falou dele ele já recebeu Lopes esse é o Cláudio tem dois Lopes o sete é o Cláudio Lopes o vinte e dois é o Gustavo Lopes e aí tá o capitão da seleção da Argentina o Batistuta o capitão era o Censini mas ele saiu então o Batistuta ficou como capitão bastante exaltado aí o técnico Marcelo Vielsa anda de um lado pro outro só só não tá com o cigarro porque não fuma sobra do Redondo Redondo olha pra frente e procura alguém bem posicionado prefere aí o Gustavo Lopes desce pela esquerda o Estrela do Real Saragossa a falta ali do Crespo noite de lua cheia e bonita e dá pra ver o disco o teto o retrato tava aberto tá aí a prova tem mais três minutos de bola pela frente em Holanda que é logo que termina a partida você não vai perder aqui na Amsterdam Arena a Holanda pelo que a gente tem acompanhado aí nas eliminatórias para a Eurocopa 2000 a Holanda tem um time bom aí a gente acompanhou a Itália empatando com a Bielorússia a Espanha perdendo de Chipre é a Holanda está fazendo esses amistosos justamente porque não está na disputa das eliminatórias mas pelo que a Holanda tem mostrado nos amistosos você tem que continuar respeitando a força do futebol agora hoje caiu muito de produção no segundo tempo e outro time que faz a mesma coisa que ela é a Bélgica que também é é a co-anfitriã é a co-anfitriã só que a Bélgica está mal está de mal a pior perdeu do Marrocos por um a zero Verão aí o Zanetti no apoio Batistuta Zanetti novamente melhora aqui para o Lopes olha pela direita e pela esquerda esse Lopes ataca cruzamento com a canhota buscava o Batistuta encontrou o zagueiro holandês a Holanda tem mais de 10 minutos que não cria nada Kluiver Berkamp saiu Kluiver ficou isolado lá na frente olha aqui a tentativa de longe Batistuta pede desculpas a todos eu tenho a impressão que o técnico Frank Breyker tirou também o Denis Berkamp pelo seguinte o Denis Berkamp é um jogador de classe é um jogador estilista tudo isso agora quando a partida começa a ficar assim um pouco picada mordida ele não é um jogador de botar muito pé não em lances divididos e é um jogador um pouco frio né às vezes ele fica completamente desligado da partida o Buda Vino Zenda que continua pelo menos tem a característica de lutar bastante agora o maior lutador da equipe saiu que foi o Ligardal lá vai descendo o lutador Lopes esse sim luta tentativa para Batistuto Batistuta já se preparava agora sim faltando aí 40 segundos aproximadamente para terminar a partida o Kluiver protege bem Kluiver parece redondo para desarmá-lo e desarma não sei o que que deu no passarela e não achar uma posição para o redondo naquele time da copa não é possível jogador da característica do redondo não ser levado a uma copa do mundo do jogador que todo mundo queria que atuasse no seu time claro Argentina parece que está contente também com o empate agora não quer nem saber de se aventurar Lopes recuperação da Holanda Holanda com um homem a menos final de partida final de partida holandeses e argentinos empatarem um a um gols de Davids no primeiro tempo Batistuta no segundo tempo Davids expulso no segundo tempo e assim terminou esta partida amistosa entre a Argentina e a Holanda um jogo que esteve bem no primeiro tempo caiu muito no segundo tempo e os jogadores aí ficam se confraternizando enquanto nós vamos a uma pausa comercial e voltaremos